Cultura Livre por Lineker Cultura Livre é caramelizante É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Chovia E a Luísa só queria saber De se molhar De se molhar Pra ter E eu e o zé Ai, o zé Não tô com frio Deixa pra lá Ai, o zé Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um zé Passei pra dar um zé Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque eu não tava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar um zé Até porque é fio Luísa 23 Salto 1563 Luísa 22 Vejam qual é o chão Oh Luísa Vê se vem, tá tudo em pé E temer que ter com a mulher Eu tô aqui Quando a muda ali Se precisar Levo os zé pra casar em Paris É, 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 é Fluísa 23 Salto 1563 Fluísa 22 Feijão com arroz Oh Luísa Vê se vem, tá tudo em pé E temer que ter com a mulher Que eu tô aqui Vê se vem, tá tudo em pé E temer que ter com a mulher E temer que ter com a mulher É, 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 é Que emoção! Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui Linniker, essa lindeza absoluta. Obrigada. Vou apresentar todo mundo agora. Primeiro eu venho aqui, ó, com essas duas musas. Renata Essis. Olá. Bárbara Rosa. Olá. Agora a gente vem pra cá. William Zaharansky. Olá. Péricles Zuanon. Rafael Barone. Olá. E Márcio Bortolotti. Agora tá todo mundo apresentado, então eu já criei intimidade. E pra quem não sabe, ele é de Araraquara, ele lançou um EP no final do ano passado e colocou um vídeo no YouTube, alguns vídeos. E rapidamente teve um bocado de views. Um bocado. Um bocado. Um bocado. Mas, pra quem não te conhece, fala um pouco de você assim, rapidamente, tentando. Vamos lá. Eu sou a Lineker. O Lineker. Sou Lineker. Sou canceriana. Sou apaixonada. E você tem uma família de músicos, não? Sim. Minha família toda é de músicos. Os meus tios são sambistas. Minha mãe teve um grupo de pagode na adolescência chamado Toque Feminino. Era uma banda, assim, de garagem. Ela e as amigas tocavam nos bares. E aí eu cresci com black music em casa, assim, tipo, todos os dias, literalmente. Ouvindo os meus tios compondo no cavaquinho, o som no rádio. E aí cresci, essa veia da black music em mim, e eu não saio dela nunca, graças a Deusa. E você tinha vergonha de cantar pra sua família, é isso? Muito, muito. Tipo, eu cantava escondida. Eu cantava no chuveiro quando não tinha ninguém. Mas aí não dava mais pra ficar cantando só pra mim. Mas eu comecei a cantar de verdade depois que eu entrei pro teatro. Eu fiz um musical em Araraquara. E aí lá minha mãe descobriu que eu cantava. Tipo, filho da puta, você canta? Pode falar, Nadine. E aí eu comecei a cantar e não parei mais. Então, do chuveiro pro Brasil, a gente vai com a segunda música. A personalidade dela era um tanto dividida. Parece poliana, querendo que é de vida. Queria parte e outra da metade. O todo, tudo, a casualidade. A personalidade dela era um tanto dividida. Parece poliana, querendo que é de vida. Queria parte e outra da metade. O todo, tudo, a casualidade. A personalidade dela era um tanto dividida. Parece poliana, querendo que é de vida. Queria parte e outra da metade. O todo, tudo, a casualidade. Eu sounei. A personalidade dela, querida mas, o todo, a casualidade. Eu sounei. Eu sounei. Eu sounei. Eu sounei. Eu sounei. Onde é que tá aquela estante amarela? Onde foi parar e vem, peças pra depois Pra levar na rua lá no lugar Onde é que tá aquela estante amarela? Onde foi parar e vem, peças pra depois Pra levar na rua lá no lugar Até penso em mim Mas se calhar é só para falar Vim, lina de mim Nem mais aqui Nem mais aqui Nem mais aqui Ooooooo 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 Lina X, aqui no Cultura Livre. O Luciano Nascimento me corrigiu no chat. Ele falou, não é do chuveiro pro Brasil, é do chuveiro pro Brasil e pro mundo. Antes dessa música, a gente tava falando da sua família, não sei quem. E Araraquara tem o Baile do Carmo. Baile do Carmo. Que é um baile que acontece há muito tempo e muito forte, que é um lugar de resistência negra, de cultura. Isso mexeu com você? Te influenciou? 100% de tudo. Porque eu cresci em casa vendo a minha mãe e minhas tias se arrumando pra ir pro baile. E tem uma noite até do Baile do Carmo, que é o baile de gala. Então é onde todos os negros de Araraquara colocam suas melhores roupas, seus melhores vestidos longos e aí vão pra esse baile. Então aquilo eu nunca tinha visto, porque minha família é pobre. Então esse era o momento que eles se empoderavam. Tipo, nós vamos maravilhosos. A gente vai mostrar pra essa sociedade araraquarense que as pretas e os pretos também são maravilhosos. E aí eu cresci assim, dentro do Baile do Carmo, sabendo tudo que acontecia, pequenininho. Aí depois que eu fui crescendo, fui indo na programação, comecei a ter uma proximidade maior com o baile. E hoje todo lugar que eu vou e faço questão de falar do Baile do Carmo, que é um baile de muita resistência na cidade, que empodera e empoderou muita gente lá. É lindo. Gente, tá só começando, tá? A gente vai fazer uma parada super rápida e volta caramelizando a sua televisão. Vamos caramelizar vocês! Caramelos! Até já! Cultura Livre Cultura Livre de volta na sua televisão, que hoje está caramelizada porque tem Lineker. E em todo lugar que um artista vai, as pessoas perguntam pra ele qual que é a sua influência, qual que é a sua influência. E eu sempre achei essa pergunta super difícil, porque influências tem um monte nessa vida, né? Desde livro, música, um monte de coisa. Então, eu acho que o Lineker você pode ter, sei lá, Tim Maia, Amy Winehouse, Cartola, Nina Simone. Mas aqui no Cultura Livre, a gente pega bem pesado e pede pra pessoa escolher só um disco. Nada mais do que isso. Então, Lineker, que disco? Trouxe Tamara Assunção. Cadê, cadê, cadê? Tem uma música desse disco que eu gosto muito, que é Beijo na Boca. Maravilhoso, Isca de Polícia. E eu queria aproveitar e falar que eu fiquei muito feliz que você escolheu esse disco pra aproveitar e homenagear Serena Assunção, filha do Itamar, que nos deixou recentemente. Mas deixou uma obra pra gente trabalhar aqui. Então, acho que você ainda vai ouvir muito o nome dela e a voz dela. Feita essa homenagem, vamos à próxima? Vamos. Vamos de toa. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor. Então vem cá, me dá um beijo que eu quero Teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, a ciência que instiga o meu eu já foi. Quero andar por aí Descalça, sem nada, ao lado de um vinho bom Deitado na mesa de um bar Reconheço o Teu cheiro ao entrar Pensei no mar Que me deixa louca, roca A moça não vai aguentar Parapá, papapá, papapá Pensei no mar Que me dá um beijo que eu quero Teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, a ciência que instiga o meu eu já foi. Quero andar por aí Descalça, sem nada, ao lado de um vinho bom Deitado na mesa de um bar Reconheço o Teu cheiro ao entrar Que me deixa louca, roca A moça não vai aguentar Poder, deitado na mesa de pessoas Onde o ca Assistant, sem nada, ao lado de uma Talvez, 100% tenha permanecer na mesa de pessoas Imagina Est cima do meetEstate, reverendo as pessoas Ba-ba-ba, ba-ba, ba-ba-ba, ba-aaah Um, um, um Du-ah-ah, du-ah-ah Du-ah-ah, du-ah-ah Du-ah-ah, du-ah-ah São cinco versos, seis ou mais Que me fazem querer me dar Tiro a roupa com um riso acanhado Meu bem, me chame de tua, são cinco versos, seis ou mais Que me fazem querer me dar Tiro a roupa com um riso acanhado Meu bem, me chame de tua, 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 tua só Tua, 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 tua só Tiro a roupa com um riso acanhado Tiro a roupa com um riso acanhado Isn't she wonderful? Isn't she bright so Last ever in that hole I never thought you'd love me Make you want a loveless, you see Cause isn't she lovely Made you from Lo-de, 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 la-li, lo-de, lo-do Guava lá comigo testa Guava, guava, guava Hê, ê, ê, ê Guava, guava Guava, guava Guava, guava Guava, guava irsíuior Tiro a roupa Tiro a roupa Com O riso Acanhado Meu Bebê Me chame de Tua Tua Aqui no Cultura Livre, tá todo mundo celebrando o amor no chat, tá uma coisa tipo, viva o amor, viva o amor, e eu copiei algumas perguntinhas pra trazer até aqui. O Lucas Fernandes tá falando, você é o que buscamos num mundo, um mundo tolerante, diverso, desprendido de convenções e estereótipos. Você pensa nisso pra transmitir com a sua arte ou a mensagem é uma consequência? Eu, no princípio eu comecei a fazer, mas não era pensado, mas aí depois de ver quanta gente se sentia representada, por eu simplesmente estar sendo o que eu sou no meu dia a dia, é muito bonito. Então acho que acabou sendo consequência e disso a gente vai se empoderando cada vez mais e passando essa mensagem que é preciso mesmo, a gente se representar, a gente ser realmente quem a gente é e seguir sendo de verdade, acho que pro mundo ser mais bonito e melhor assim. E as pessoas precisam de mais amor também. Eu queria agradecer muito, muito obrigada Caramelos, vocês são realmente muito caramelizantes, tá? Adorei. Liniker, muito, muito obrigada. Queria agradecer você de casa, falar que a gente volta semana que vem e pra encerrar lindamente. Zero! A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós De nós De nós E come tudo Com medo de entrar A minha diam noto Com gosto do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na parinha de mão do meu coração Música A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração E coube tudo na malinha de mão do meu coração E coube tudo na malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido Não fica